A gente vai dar uma notícia muito triste, mas que serve de alerta para todos, né? Todos nós que precisamos continuar aí vigilantes contra o coronavírus. O sargento, a sargento, deixa eu corrigir, a sargento Marta Linhares morreu vítima da Covid-19. A gente envia aí os nossos sentimentos à família, aos amigos, é muito triste, gente. Mas por que você coloca pessoas, às vezes, da corporação, da segurança pública e não coloca as pessoas comuns? De verdade, gente, todos nós somos comuns, mas de verdade, gente, são pessoas aí que estavam trabalhando para proteger a gente, sabe? Pessoas que estavam trabalhando para a gente, vamos dizer assim, né? Que é a gente que paga o salário do servidor público. Eu fico triste, uma pessoa jovem, né? Que perdeu a vida dessa forma. A família, o que precisar, o Cidade Alerta está à disposição para servir. Porque nesse momento a gente tem que se abraçar. É cada relato que se escuta por quem conhece alguém que perdeu a vida que é terrível. A gente tem que realmente se unir para consolar a todas essas pessoas.